Em Governador Valadares, uma ação de combate aos furtos e roubos de veículos foi deflagrada pela Polícia Militar nesta quinta-feira. É, trata-se da Operação Cavalo de Aço. O nome é sugestivo, né? É, realizada no bairro São Raimundo. Durante a operação, foram abordados diversos veículos e pedestres. Um automóvel e três motocicletas foram apreendidas. As providências referentes ao trânsito foram adotadas. É, o que eu falava aqui, né, sobre quantas motocicletas, diretor, que a gente noticiou essa semana que foram recolhidas, aí, 52 na outra operação, né? Somando mais duas, são três ali, né? Ação 55. Três ou duas que estão ali? É, numa sua ação foram 52. Aí eu disse aqui, você que é parado numa blitz pela Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Penal. Você apenas encoste o veículo com o comportamento que tem que ser, que você já foi orientado na autoescola, entrega a documentação sua e do veículo, e fique tranquilo. Só isso. Porque tem, ah, eu não gosto de ser parado em blitz, atrasa a minha vida. É melhor que aconteçam as blitz. Porque aí, veículo que tá com problema aí até de furtos e de roubos, né? É, rapidamente aí a polícia consegue, então, recuperar. É importante essa operação aí. E outras tantas, né?